O que o curitibano fez na folga de carnaval, hein? Quem ficou por aqui, mesmo com chuva, resolveu se aventurar nos parques. E entre uma pancada e outra, deu pra aproveitar. Um arco-íris coloriu o céu do Parque Barigui. Sol e chuva que garantiram a diversão para Rebeca e Isa. E olha só a alegria das duas nas poças d'água que se formaram. E quem nunca? Quem nunca brincou na água, né, pessoal? Isso é uma alegria para os pais ver os filhos se divertindo com tão pouca coisa, né? Dá saudade, né, quando a gente é criança. Dá até vontade de ir junto. Com certeza, né? Pena que não dá. Rejane Gomes de Andrade é a avó de Isadora Cristina, de 9 anos. Elas moram perto do Parque Tanguá e quando tem uma folga, aproveitam. Melhor ainda com carrossel para brincar. Tem que ter, né, um dia para acompanhar ela, para brincar um pouco, aproveitar. Essa vai ser a primeira vez aqui andando de carrossel. Tá animado? Tô. Mara Santos trouxe algodão doce, balões e bolinhas de sabão para vender. Pera tá com a mochila bem leve, não? Claro, Deus ajuda a gente. Nem mesmo o céu cinzento assustou os turistas. Márcio Araújo veio de longe e não tem reclamações do clima curitibano. Eu acho o clima maravilhoso, o local maravilhoso, lindo demais. Olha só, começou a chover de novo, então é hora de colocar em cena aquele amigo, o guarda-chuva. Guarda-chuva? Esse aqui é que nem você andar com a sua esposa, tem que estar lado a lado, senão... Curitiba é assim mesmo, normal. É, chove, faz frio, é tudo junto. Essa é Curitiba. Curitiba.